Vamos falar aqui mais uma vez, ó, John Textor e a Leila Pereira, né? É que o STJD, assim como aconteceu na semana passada, a sessão realizada no STJD para julgar John Textor foi adiada pelo vice-presidente do tribunal, Felipe B. Vilacqua. É o mesmo havia pedido vistas na audiência anterior, né? O motivo foi a presença do dono da SAF do Botafogo, que exibiu novas provas ao auditor, né? A grande novidade apresentada neste material foram vídeos produzidos pela empresa, né? Que analisou lances apontados como suspeitos. O conteúdo impressionou o B. Vilacqua a ponto dele pedir um novo adiamento do julgamento. Quem já assistiu o material, né? Diz que os vídeos são convincentes porque são muito bem editados e usam de informação disponível para sugerir mudanças de comportamentos de alguns jogadores. E assim como os relatórios, os vídeos, de acordo com pessoas que já teriam vistos não são suficientes para aprovar teorias de manipulação de resultados. Essa é uma reportagem do jornal O Globo, né? Que seus vídeos até podem mostrar alguma mudança de comportamento de atletas, mas é difícil você abrir uma... assim, um processo como manipulação de resultado baseado em cima disso, né? Mas, de qualquer forma, foi adiado o julgamento do John Textor, né? Saiu da pauta do STJD. E ele... Temos a arte aí da fala dele sobre a Leila Pereira, né? Ontem... Acho que isso aqui foi no jogo de ontem, Kaique, contra o... O Botafogo jogou ontem com o Atlético-Guinês. Mas, enfim, ele falou da Leila Pereira foi antes do jogo, durante o jogo de ontem, né? Logo depois do jogo, né? Ele diz... Obviamente, não estou feliz com a situação do Palmeiras. Leila diz que não há manipulação de resultado, mas celebra o papel na comissão para investigar manipulação de resultados. O gringo é suspenso e a Leila ganha um aperto de mão do presidente da CBF no estádio de Wembley. Eu ainda não encontrei com o presidente da CBF em dois anos que estou aqui. Manipulação dentro de campo é como um truque de David Copperfield. Os olhos estão na bola, enquanto a ação está acontecendo em outro lugar. Essa é a frase do John Textor sobre a Leila Pereira. Enfim, para vocês, tem alguma novidade aí? Claro que a gente não sabe exatamente, a gente não viu vídeo, não viu nada, mas até... Então, acho que... Talvez os vídeos sejam até... Tenham até alguma coisa, mas não tem nada novo, né? Parece que realmente as provas deles são os vídeos, né? São mostrando o que seriam mudanças de comportamento. Ô, Bruno, a novidade para mim é o tempo a favor dele. Porque esse era um assunto que pode já estar liquidado. Ou prende ou solta. Ele já entregou documentação para o Ministério Público, para a polícia, que está decretado o sigilo. tentou entregar para o STJD e, por isso, ele ficou pé da vida. Os caras engavetaram. Agora voltou a conversa com o STJD, que prometeu puni-lo por ele não cumprir se apresentar ou apresentar as provas. Agora, de novo, estou impactado de teria dito o auditor e pede vistas. Então, aquilo que era para estar liquidado está sendo alimentado. O tempo está jogando a favor dele. E quando ele acaba de falar isso aí, ele ainda cutuca. E eu continuo entendendo que acontece isso, acontece aquilo. Então, é o que eu acho. Eu acho que o tempo está a favor dele. Enquanto alguém responsável da Justiça, do Ministério Público, da Justiça Esportiva, fala, olha, tudo bem, analisamos, procede e nós vamos investigar. Ou não, só tem cascata aqui e estamos rasgando de novo. Enquanto isso não for dito, é, sabe, é muito leviano você dizer que ele não tem nada e, ao mesmo tempo, dizer que ele vai colocar uma bomba atômica no futebol brasileiro. Então, o tempo está a favor dele, eu acho. Está jogando para ele. É isso. É, o John Textor que está com, desde o ano passado, com essa questão, levantando suspeitas de manipulação de resultado e, por enquanto, não teve nada de concreto, nem uma prova assim que é tão evidente e ele não sofreu nenhuma punição. Isso é um fato, ele ainda não foi punido, a gente ainda não viu essas provas. mas, Piper, para você que esse assunto alguma questão, alguma coisa te chama a atenção, alguma novidade, pelo jeito, a prova dele são os vídeos que ele teria ali que mostram algumas mudanças de comportamento, enfim, de alguns atletas. Você acha que pode ter alguma coisa, alguma novidade mais concreta em relação a isso? Por enquanto, são provas Spielbergianas, né? Então, você pega o mago dos efeitos especiais e ele vai pegar um vídeo, vai pegar uma imagem e ele produz o que a imaginação dele permite com aquelas imagens. Por enquanto, é isso. A gente não conhece com detalhes o que ele apresentou, mas se foi só isso, né? Vídeos editados aí de supostos comportamentos anormais, heterodoxos aí de jogadores em ação, acho muito pouco. E aí que está o negócio, quer dizer, então, essa situação chegou a um ponto que está numa encruzilhada onde não cabe omissão até para o bem do produto futebol. Ou seja, se tem malandragem, se tem algo ilícito, que se punam os culpados. Se não tem nada, se é apenas uma vaga suspeita estimulada por vídeos aí e tal, então, que se puna o autor dessas falsas denúncias. Assim, o que não dá é para continuar se comportando como se não tivesse acontecido nada e empurrar com a barriga. Ou seja, empurrar com a barriga nesse momento vai manter a suspeita de que algo estranho aconteceu, vai alimentar essas lendas urbanas. Ele mantém, né? Ele mantém. Mas o promotor, a culpa não é dele, não, ele está indo, a promotoria, é o promotor, né, Brunaí? É, o procurador. Ele está indo, o procurador, quem está comendo mosca, ele está todo dia mandando, mandou, foi lá, quem está comendo mosca, a procurador dizia. Exato, então, vamos avaliar as provas. Tem, tem algo realmente, tem cabimento, tem alguma coisa? Realmente, é, sério, suspeito, quer dizer, algo, sabe, algum elemento material, que dê materialidade a essas denúncias, então, vão punir os culpados. Não tem, vão punir o texto. O que não dá é para a justiça esportiva agir como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, ela age com aquela impressão de, pelo menos nos passa a impressão de que ela age não querendo decidir. E aí, aí tem, perdão, aí tem a análise do leigo, que é o seguinte, eu sou totalmente leigo, hipoteticamente, totalmente leigo. poxa vida, o tal de auditor, que eu não sei nem o nome, tinha que analisar, falou com ele lá na sala, e se sentiu impactado. Isso. E preferiu suspender o negócio. Então, para o leigo, poxa, ele deve ter mostrado alguma coisa lá, igual aos vídeos do Coquinho, aí mostrou, mostrou um vídeo aí, e impactou. Ou não é verdade? Alimenta a teoria da conspiração. Isso é muito, muito produtão. Que se resolva de uma vez, assim, o pior cenário... E o campeonato está rolando. O pior cenário é continuando, prolongando essa nuvem de suspeita. Mauro, você acha que é um assunto que já poderia ter sido resolvido, ou pelo menos a justiça esportiva dá uma resposta, né, que realmente, que se ficar esticando, continua alimentando essa coisa, né, porque o Textor não retira nada, né, ele continua afirmando que tem manipulação, e até agora também a justiça esportiva vai empurrando, né, e vai gerando, vai continuar gerando conversa em relação a isso. É, parece que estão empurrando com a barriga, né, essa é a questão. Tem ou não tem prova? Tem, mostra, está aqui. As provas são contundentes, são convincentes, são refutáveis? Se sim, que se faça algo. Se não tem, não tem. Acabou, ponto final. Não tem muito o que discutir isso, aliás, eu não entendo, até entendo. Não sei se de alguma maneira eles não querem chegar num ponto de conflito que seja irreversível, né, porque ele é o dono do Botafogo. Sim. Então, significa que você se entra em rota de colisão com ele de uma forma mais forte, o que vai acontecer? Quais seriam as consequências disso? Ontem ele estava lá comendo churrasquinho. É, nós temos essas imagens, belas imagens. Quer dizer, olha lá, o homem estava animadão, não é? O que é importante entender é o seguinte, o John Textor, ele é um investidor. O John Textor, às vezes o pessoal esquece isso, porque ele é um cara muito inteligente, muito esperto, ele sabe fazer esse papel, ele cativa o torcedor do Botafogo e tal. Mas o que acontece? Ele comprou um clube no Brasil, é... aquele perfil, né, muito típico do cara que compra empresas em crise, né, para recuperar. Eu estava conversando um dia com uma pessoa sobre essa situação, ele está falando, Mauro, pessoas como o John Textor, o cara compra o Lyon, o Lyon estava também numa situação não muito boa quando ele comprou, não é coincidência. O Crystal Palace, ele lá na Inglaterra é mais difícil você ser sócio majoritário de um clube, eles colocam mais obstáculos e tal, então ele é um acionista minoritário. E tem o Bolenbeek lá da Bélgica também, e mais um clube amador lá nos Estados Unidos, que é o país de origem dele. Empresários como ele trabalham como? O cara compra uma empresa em crise para recuperar, revender, geralmente é esse o modo desoperante. Ok, não tem problema em trabalhar assim. Só que uma coisa é você pegar, por exemplo, você pega uma empresa que fabrica canecas, a empresa está numa dificuldade, mas você bota lá uma grana, investe de repente em maquinário, contrata um bom cara na área comercial para fazer com que o produto seja vendido e você consegue recuperar. Você melhora a qualidade do produto, faz uma boa divulgação, depois de um tempo você mete uma grana ali e você vai ter um lucro real. E aí você vende a empresa, já lucrou, ok. No futebol é impossível você fazer esse tipo de projeção porque o futebol depende de resultados. Você vê que no ano passado é quase um cassino, ano passado ele estava lá para ser campeão brasileiro. Se o Botafogo é campeão brasileiro, nossa, a empresa que ele comprou, o Botafogo agora é uma empresa, tem um CNPJ e tudo lá, a SAF, é uma empresa, não é um clube associativo. Tem um clube associativo, mas ele comprou o futebol, sociedade anônima do futebol, tem lá um novo CNPJ, tudo. Essa empresa se valoriza, é o campeão brasileiro. E ainda mais ele fala, ah, outros times tem um orçamento maior e nós ganhamos o campeonato. Só que foi um desastre, né? É mais ou menos mal comparando quando uma empresa tem uma crise qualquer, as ações da Bolsa despencam, né? Ele estava lá em cima, e aí me tchum, desceu. E o Leão deu uma bela reagida, está em sétimo agora. É, o Leão estava com o ano de rebaixamento, né? Subiu pra caramba. Então, você vê que são, os resultados é que pautam a valorização ou não. E ele, ele comanda, ele é o dono de um clube que, embora tenha, o Botafogo, eu vou falar isso, o Botafogo fica com raiva, mas é uma constatação, gente. O Botafogo é um clube que ele tem um estádio que ele arrendou, né? Então, ele acaba sendo na prática um equipamento que o Botafogo tem à sua disposição. Ele tem muita história, muita tradição, não tem a maior torcida do Rio, mas tem uma torcida numerosa que consegue lotar o seu estádio. Só que, geralmente, não é isso que acontece. Ontem tinha 8.500 pessoas no estádio. Por quê? Aí tem um trauma do fracasso do brasileiro, a péssima campanha no Carioca, ganhou o Bida Tassarri, que é um título que ninguém quer. Começou mal, o Libertadores com duas derrotas, aí o cara não vai. E não é só do Botafogo, não. Outras torcidas estão assim também. O time está mal, o cara não vai. Fluminense, campeão da Libertadores. Deve 17 mil pessoas outro dia, 16 mil pessoas no Maracanã. Então, a realidade é que, assim, esse negócio está se pagando. Os investimentos que ele está fazendo estão dando retorno? Até onde isso vai? Eu não sei. Você falou uma coisa que é muito interessante. Só está conseguindo negociar jogador dentro do grupo, né? Só dentro do grupo. Qual foi a grande venda que ele fez? Nenhuma. O Jefinho foi para o Lyon, voltou. Adrielson e o Lucas Perri foram para o Lyon. Estão lá. O Segovinha foi para o Molenbeek. Acho que nem ficou lá. Não sei se ficou, se voltou. Não sei. Eu ouvi dizer que tinha já voltado. Não, não verifiquei. O Luiz Henrique veio para o Botafogo, mas me parece que é uma contratação da Holding Eagle, né? Que pertence a ele. Sim. Tanto que houve a discussão até, o que se noticiou na época da contratação no ano passado, que o jogador viria para o Botafogo sabendo que voltaria para a Europa. Provavelmente para o Lyon, que é um clube grande da França, que se sair desse buraco, vai que pega uma Liga Europa pelo menos, né? Ele estava no Betis. Então o Lyon é maior na França do que o Betis é na Espanha. Bem ou mal você dá um salto. Quem sabe dali ele não vai parar numa Premier League ou num time maior. Enfim. Então até onde vai o Textor com o Botafogo? É um negócio, gente. É um negócio. A gente não sabe. E essa situação toda, onde é que ela vai parar? Ele levantou essa bola toda. Até agora, aparentemente, não provou nada de forma concreta. Então assim, eu acho que é um cenário mais nebuloso e confuso do que parece com relação ao futuro, especialmente. E acho muito perigoso para o Botafogo isso aí. Porque quem pode apostar ou garantir que amanhã o cara do Real venda o clube? Sim. E a gente fala isso em função de várias situações que já aconteceram no futebol europeu. Na Inglaterra, que virou sinônimo. Todo mundo quer um Abramovitch. O Abramovitch era um camarada que enriqueceu no espólio da União Soviética. Ficou rico lá na Rússia, milionário. Ele adorava a Inglaterra, adorava Londres. Ele queria um time em Londres e queria um time numa região rica de Londres. Aí ele foi lá e comprou o Chelsea, que fica num bairro nobre da cidade, um bairro sofisticado. Ele não quis o West Ham, que era lá da zona leste da cidade. Ele quis o Chelsea. Aí ele investe no Chelsea, transforma o Chelsea de um time médio, com alguns momentos de grandeza no futebol inglês, num time mundial. Hoje, o quanto vale? Vale muito mais. Hoje, se ele estiver andando no deserto lá, está arriscando para ser um cara com a cabeça do Chelsea. Você está andando no sertão aqui no Brasil, lá em Nazaré das Farinhas, na terra. Tem algum cara com a cabeça do Chelsea. Fazem se levantando e tem tudo. Esses clubes viram clubes globais. É uma realidade. Então, ninguém conhece. Todo mundo conhece hoje. Então, o cara investiu muito dinheiro, botou jogadores bons, ganhou os Champions League, ganhou o Campeonato Inglês e tudo mais. Mas há muitas histórias que são ao contrário, de times que afundaram. Afundaram. Porque o mau negócio, o cara investiu, não teve retorno e passou o clube. Tem um clube lá que é o Portsmouth, que em 2008 ganhou a Copa da Inglaterra, é um clube do sul do país. Eles estão agora para voltar para a segunda divisão. Eles estavam na quarta divisão. Eles afundaram, afundaram por dívidas, porque tinha um russo também chamado Alexandre Gaydamak, ele comprou o clube do Milan Mandarik, que é um cara que comprava vários times no futebol europeu. E, no primeiro momento, botou uma grana. Canu jogou lá e tal. Ganharam a Copa da Inglaterra, em 2008. Dois anos depois, estavam caindo, caiu para a terceira, quarta divisão. A cidade, os torcedores, arrendaram o Fraton Park, que é o estádio, depois arrendaram o clube e resgataram o clube antes que o clube acabasse. O clube Correio Índio acabava. O Burry acabou também, no ano passado. O clube faliu, acabou. O clube centenário. É um clube pequeno, mas acabou. Dois anos que o Botafogo vai acabar. O Glasgow Rangers, você pode ensinar. O Glasgow Rangers foi para a quarta divisão. Na Itália teve o que? Napoli, Florentina, já fundaram, refundaram os clubes com outro nome. Então, é preciso entender o seguinte, o Botafogo, é um clube de futebol. A empresa, ela pode ir à boca rota. Então, o que vai acontecer se o João Tex, toda manhã, falar, não valeu a pena, eu vou embora? Ele pode fazer, é o direito que ele tem. Então, no meio desse embrólio todo, eu fico imaginando o que vai rolar. Se ele ficar aqui botando dinheiro, a linha terno, tudo bem. Agora, imagina se ele sai. E aí, eu me lembro que não era SAF, mas eu acompanhei isso cobrindo o Botafogo na época, para o Jornal do Brasil, e em 93, o Botafogo não era SAF, mas tinha um dono. O nome dele era Emil Pinheiro, um bicheiro, banqueiro do jogo do bicho. O Botafogo foi campeão depois de 21 anos com o Emil Pinheiro contratando vários jogadores. Tinha um time forte, foi vice-campeão brasileiro, perdeu a final para o Flamengo, e tinha um time melhor que o Flamengo, mas perdeu. E, um belo dia, do nada, a sede do Botafogo, ainda era ali no Mourisco, no Botafogo, o Emil renunciou. Foi embora. Renunciou ao cargo. O Botafogo, mal tinha a divisão de base, o Marechal Hermes, que era, onde a base treinava, estava sucateado, não tinha jogadores, os jogadores da base eram dois que vieram para o São Paulo, Rogério Pinheiro, o zagueiro, o outro foi para o Vasco, aliás, o Nelson Volante, que foi para o Vasco depois. Sim. O único jogador da base do Botafogo que vingaram, ninguém vingava, não tinha nada, ele largou praticamente a base, e ele comprava o jogador e vendia. Então, comprou, Valdeir e Deflesch, trouxe o Atlético Goianiense na época, vai lá e revende por uma grana. Carlos Alberto Dias, revende por uma grana, e vários jogadores que faziam o negócio. Vendeu para o Bordeaux? E quando ele fechou, ele saiu do Botafogo, o Botafogo ficou à deriva, cara. E não era, e não era uma empresa. Aí, na época, até o Montenegro foi um cara muito atuante, tal, o Mauro Ney Palmeiro foi o presidente, resgataram o Botafogo, ganharam até o Brasileiro, em 1995, e desde então, o Botafogo fica nessa situação, né? Melhora um pouquinho, piora, e tudo até chegar, até a maior dívida do Brasil em dado momento, depois do, naquele momento que contratou até o Cido, e tudo mais, né? Era o Maurício Assunção, falecido, inclusive, o presidente, e agora não, agora é a empresa, gente. Ele tem que pensar nisso. Sim. Virou empresa. A empresa pode quebrar. O que acontece se amanhã o cara for embora e fica a dívida? E aí tem que ver o seguinte, no estatuto lá, no regulamento, o que está escrito, quais seriam as cláusulas que protegem o Botafogo de uma retirada desse proprietário, desse investidor? Eu acho que isso é muito pouco discutido aqui no Brasil. A imprensa em geral pouco se aprofunda nisso, inclusive, quem cobre o dia a dia do clube, pouca gente fala sobre isso, escreve sobre isso. O que se fala só o quê? Aqui vai dar audiência. Ah, vamos falar do time, contratou jogador. Mas tá bem, mas o que que está... Essa estrutura, ela pode ser uma estrutura muito frágil. E o Botafogo, até que me prova o contrário, não está dando retorno para ele, porque não vendeu no jogador. Ontem, 8.500 pessoas no estádio. Ah, mas teve bons públicos ano passado. Sim, naquele pedaço do campeonato. Fracassou no Carioca. Tá a mão da Libertadores. Igual o Grêmio, tem que ganhar todos os jogos para se classificar sem depender de outros resultados. É uma situação complicada. E, em cima de tudo que você falou, que é correto, na rara hipótese de ter algum fundamento que ele está falando, ele vira messias do futebol brasileiro. Com busto lá pertinho do Cristo Redentor, muito certinho. Isso já foi dito. E a gente, o impacto seria tão grande que ele conseguiria isso. Tem esse lado todo aí nebuloso que o Mauro César falou, e ele tem razão. Mas imagine, naquele último capítulo do Netflix, aparência é alguma coisa mais robusta. que seja considerada robusta para valer. Não cascata, robusta. Pelo que se falou, nós também temos que assumir aquilo que nós dissemos aqui. Várias vezes. Ou ele vai para a cadeia, porque arranjou toda essa fumaça, ou o cara vira um salvador. Não foi dito aqui isso? Sim. Ele chegou a um ponto que ou ele, ou o cara descobriu um sistema de manipulação, ou é um fanfarrão. que ainda tem uma hipótese intermediária, que é ele chegar exatamente um pouco do que o Mauro falou. Ele é um investidor. Agora ele é dono de uma empresa. Nós não conhecemos nenhum contrato dessa safra. Eu imagino que um contrato seja bem diferente do outro. Aí ele, como dono de uma empresa, fala, bom, é o seguinte, esse mercado aqui não vai me dar mais nada, estão pegando do meu pé, a justiça está atrás de mim, porque eu andei dizendo coisas que eles acham que eu não consegui e comprovar. Então, quer saber de uma coisa? De teu pé. Eu vou embora. Sim. Coloco o negócio e a venda. E se eu não conseguir vender isso aqui, eu fecho. Tem empresa que fecha. E aí? Pode. Se isso acontecer, desaparece o clube, a marca de futebol, ou devolve para o clube, ou devolve para alguém, seja lá quem for. É o contrato. É os contratos que a gente sabe. O contrato, quem sabe é ele e o pessoal do Botafogo. O texto deve responder, a gente não conhece. A gente não conhece. Mas imagino que ele tem um texto respondendo isso. Porque no mundo do futebol tem de tudo. Por exemplo, você pega na Itália o Parma. O Parma chegou a ser um clube grande na Itália, disputar com algum destaque, competições europeias, inclusive, contratava o Monte Estrela, o Crespo, jogou lá nos seus bons tempos, inclusive. aí teve toda a quebradeira da marca e tal. Houve um momento em que o Parma afundou para a quarta divisão, até aparecer um novo investidor, trouxe de volta o clube para a primeira, caiu, está na segunda, pode voltar agora e tal. O Caetano é um exemplo aqui no Brasil. Exatamente. Então, o que seria do Botafogo se ele abandonar o negócio? Não quero mais. A justiça brasileira está no meu pé, não estou a fim de responder processo aqui. Eu vou lá para a Europa e para os Estados Unidos, onde eu literalmente ganho mais. E aí, o que aconteceria com o Botafogo? O Botafogo ficaria em uma situação bem complicada. Um break na Rádio Jovem Pan. Vamos seguindo aqui no YouTube. O Botafogo ficaria em uma situação